Oi, estou quase chegando na estação. Lembra que eu falei que perto da estação o lugar era mais comercial, que tinha mais lojinhas? Então, vou mostrar umas lojas aqui para vocês. Dá para ver? Elas têm todas as plaquinhas assim na frente. Dá para saber que é a loja. Lá na frente, deixa eu parar aqui. Não sei se vocês conseguem ver, tem um S em verde. É a estação do S-Bahn. Essa aqui que é a ciclovia, em vermelho. É a Mostar andando fora da ciclovia lá na frente. E aqui que eu vi, nessa loja, que eu achei uma bicicleta bem legal para 50 euros, usada. Mas ainda vou procurar umas mais baratas. Acho que até está ali. Será que está ali já? Não, ainda não está. Ai, acho que eu tenho que estar chegando. Está fechando a cancela. Vou correr agora. Tchau!